BORA BIL! É, lixou! BORA BIL do BIL! Chama! Que o filho do BIL, ali é a mulher do BIL! BORA BIL! Chega o fim de semana, vou partir pra revoar do desmatelo Tá rolando, é só piseiro e cachaça Chamei meu amigo BIL pra ir pra lá, mas eu No 5 da manhã vou falar o que aconteceu BORA BIL! Corre BIL, tua mulher te descobriu BORA BIL! Corre BIL, tua mulher tá atrás de tu BORA BIL! Corre BIL, tua mulher te descobriu Se ela te pegar, o cacete vai cantar BORA BIL! Corre BIL, tua mulher te descobriu BORA BIL! Corre BIL, tua mulher tá atrás de tu BORA BIL! Corre BIL, tua mulher te descobriu Se ela te pegar, o cacete vai cantar BORA BIL! Chama! BORA FIH DO BIL! Chega o fim de semana, vou partir pra revoar do desmantelo Tá rolando é só piseiro e cachaça Chamei meu amigo Biu pra ir pra lá, mas eu No cinco da manhã vou falar o que aconteceu Bora Biu, corre Biu, tua mulher tá atrás de tu Se ela te pegar o cacete vai cantar Bora Biu, corre Biu, tua mulher tá atrás de tu Bora Biu, corre Biu, tua mulher te descobriu Se ela te pegar o cacete vai cantar É pra tocar nos paredões Estourou papai Bora Biu